E de repente o destino leva Cada um pro seu lugar Sem perceber, você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Os dias passam E nosso futuro Está chegando e em breve eu sei Está nos levando a caminhos diferentes Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Tudo fica bem Você sabe como a vida é Tudo pode mudar Do dia pra noite Como sol e chuva Sabe que sempre estarei com você Nas horas close e ruins Quando precisar de mim Estarei por perto Estou do seu lado Estou do seu lado Estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Eu sei o que queremos ir mais longe Onde está o sombra